Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. A Associação dos Usuários Familiares e Amigos da Saúde Mental em Xangrande realizou nesta segunda-feira, dia 11, o seu tradicional Arraial Junino. O evento festivo na quadra de esportes da Escola João Faustino de Queiroz marcou também o aniversário de 19 anos da entidade. O sentimento é de gratidão, primeiramente a Deus, e segundo a todas as pessoas que colaboram, que são a Alfa. A Alfa é muito mais do que o usuário. E também o sentimento da partilha. São João é muito isso. A gente vê a fartura e é um momento que a gente marca um pouco do nosso aniversário, que é no mês de julho. Então, a gente também está fazendo alusão aos nossos 19 anos. Ano passado a gente ficou de maior idade e esse ano a gente está completando 19 anos. E a gente está aproveitando que estamos aqui em família, amigos, e estamos também falando um pouco dessa data. Fundada ainda em 2003 pela psicóloga Quitéria Lúcia, a Alfa SM se destaca na cidade pela sua atuação na saúde mental ao longo dos anos. A Alfa está sempre se superando, está sempre surpreendendo. E no alto dos seus 19 anos, num período como esse, cheio de desafios, a gente conseguiu reunir as pessoas com essa alegria, com esse entusiasmo, com esse amor. Isso mostra que a gente continua, graças a Deus, em franca evolução. Como o dia foi de festa, não faltou animação entre os participantes. A programação contou com a apresentação da banda formada por usuários da Alfa, Além da quadrilha junina da instituição, que colocou todo mundo para dançar. A Alfa tem sido uma grande parceira nossa, no desenvolvimento de nossas crianças, principalmente aquelas que têm necessidades especiais. E há 19 anos, vem prestando um enorme serviço para toda a sociedade xangrandense. Então, nada melhor do que comemorar esses 19 anos, já aproveitar o ensejo dos festejos juninos, para comemorarmos junto com todos os nossos colaboradores, com as pessoas que fazem a Alfa e também com todos os usuários desse serviço, que são as pessoas mais importantes, que fazem com que a Alfa atue e que exista em nosso município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto